Eu sou um cara fodido Sou cabra macho, mulher comigo Trepa em cima e trepa embaixo Do jeito que ela quiser Faço um regaço Não sou feio nem bonito Sou um cara diferente Meu cipó tem quatro quinas Só não como meus parentes Mas os parentes dos outros Comigo não facilita Quem facilitar comigo Não demora, leva a pica Eu sou fodido Sou cabra macho Mulher comigo Trepa em cima e trepa embaixo Do jeito que ela quiser Faço um regaço Nunca tive preconceito Mulher pra mim é mulher Se começa com frescura Já sei o que ela quer É água de morro abaixo E o fogo nas alturas E mulher quando quer dar Não tem ninguém que segura Eu sou fodido Sou cabra macho Sou cabra macho Mulher comigo Trepa em cima e trepa embaixo Do jeito que ela quiser Faço um regaço Não tem ninguém queima Também Ofro Eu tenho que falar Eu neh moet Eu tenho que falar Obrigado.